Ai que saudade Quando o canal começou a soltar um Peido De Vamos Não pode elogiar né cara Na hora que eu vi O cara de tração traseira Opa pera aí vamos acelerar mais um pouquinho Aí Me derrubaram aqui ó O que que foi isso cara Meu Deus olha aqui velho Agora Ué que que aconteceu Segura essa jabiraca aí rapaz Porra cê é burro cara Bicho burro Tô do seu lado animado Muka esse teu cabelo foi tu que cortou? Você vai se lascar por que que você perguntou isso aí? Por que que você fez essa pergunta? Foi o Thales que cortou cara Lá Antes do Natal Que cabelo O que cabelo Olha que que tá falando Muka por que você não é loiro? Rapaz Quando eu bater 100 mil inscrito Eu pinto o cabelo de loiro Eu vou ficar igual o cantor de funk 100 mil inscrito no youtube Loiro Loiro cabelo Ivene Qual cera você usa na testa? Ô Gui Alguém já mandou você se lascar hoje? Miserável Você é tão baiano Que tem até preguiça de falar Eu tô falando o tempo inteiro Você não tá me ouvindo não? É Muka reclama toda hora E você? Toda hora que eu reclamo Você reclama Então é dois chatos né? Falta de profissionalismo Eu tô fazendo live de Pijama Isso aqui é pijama? Você tá cego né cara? Pijama Pijama é essa roupa sua Que você tá usando aí? Uca A Raíssa tá perguntando Sobre o dinheiro Do Da pensão? Na hora do Tchaca 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 na buchaca Você Aparece Covarde Vai se lascar Ser advogado agora É Quem é essa? Não tem filho Não tem nem passarinho Pra dar Pra dar É Alpiste O que fede O que fede Tamo junto Não tem nem passarinho Pra dar o piste Nossa Valeu Tocosan Do Cu Ô louco Cara Você tá com verme Diabo Dá pra tirar uma foto Legal aqui Ó Ó Eu aqui Cara Ó É Eu Oi Duas cremosas Mas Aí Peraí Esse aqui É Parece que cortou o cabelo Pô Até eu De NPC Né Brabo Né As cremosas Do lado Os caras Ficam loucos Aquele esquema De 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 Ver quem beija mais Né Vamos ver quem beija mais Moço Eu só sei Que eu só vi No outro dia Ô véi 2011 2011 O Marcos Me mandou uma foto Dua menina Que eu beijei Velho Eu vou falar Pra vocês aqui Vocês cala a boca Parece a Jojo Todinho Meu Deus Eu já vou falar Porque o Marcos 2011 Aquele vagabundo Tem a foto Até hoje É de 2011 Essa Essa merda aí Eu Eu falei Mano Véi Você tem essa foto Até hoje Marcos Você tá guardando Essa foto aí Pra quê Deleta Essa foto aí Nunca vi Um dente Tão Branco É só É porque Eu uso Colgate Total Doze Doze horas De proteção Tem que ficar Olhando o mapa Tem que ficar olhando Porra Que pancada Nossa Ilha da Fortuna Cara Mano Caiu Caiu O chroma Aqui Porra Meu Deus Meu Deus Porra O chroma Aqui Vou perder A corrida Caralho Misericórdia Misericórdia O Ian Gente Chama Chama Ambulância Meu Deus do céu De novo Ela vai subir Ela vai descer Ela vai sentar Pra mim E bater Valeu Rodrigues Ela vai sentar Pra mim E bater Chega 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 Eu vou tirar Essa bosta Daí Vou botar Não Vou botar Essa bosta Mais caro Nossa Piscininha Amor Piscinou Você não aguento Ela vai subir Ela vai descer Ela vai sentar Pro Mbappé 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 Piscininha Amor Os spirit Onda demais O Muka vai subir O Muka vai descer O Muka vai sentar No colo Do Mbappé 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 O Muka vai subir O Muka vai descer De novo O Muka vai sentar No colo Do Mbappé 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 Muka Meu amigo Tocador De berimbau É o Bruno Esse miserável Eu falei Próximo O Muka vai subir O Muka vai descer O Muka vai sentar No colo Do Mbappé 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 O Muka vai subir O Muka vai descer O Muka vai sentar No colo Do Mbappé 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 Piscininha Aqui em casa Meu amor Vem fazer Glooby Glooby O que é isso Cara Glooby Glooby Eu não sei Bruno né Bruno Bruno né Glooby Glooby Eniflé Eniflé Um site totalmente confiável Feito especialmente para você Que é gamer Além de diversos periféricos E acessórios de informática Aqui você encontra Uma linha completa De PCs gamers Com descontos incríveis Desde o mais simples Para rodar aquele seu jogo preferido Até o mais avançado Para nunca mais passar a dor de cabeça O site também conta Com um sistema integrado Onde você pode montar e personalizar O seu PC Com todas as peças que deseja São inúmeras formas de pagamento Facilitando ainda mais a sua compra Ficou interessado? Acesse o link na descrição E não esqueça de usar o meu cupom de desconto